É de Júnior! Na bruma leve das paixões que vem dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas do varal Na bruma leve das paixões que vem dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal E o teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas do varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Você aí de casa participa com a gente Bora lá Estão seguindo aqui a sua vibração Na bruma leve das paixões que vem dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento Eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Governo Federal, Prefeitura Municipal do Aldinho Lei, Altos e Blanco Boa noite, muito boa noite a todos vocês que estão aí de casa Assistindo nossa live Ed Júnior e toda a banda aqui Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso show nessa noite de Natal Que você, junto com a sua família, possa aproveitar E vamos juntos, é, desfrutar dessa noite de MPB pra você Mais uma, La Belle de Júnior Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul, Azul era a pele de juro, era a bela da tarde Seus olhos azuis, seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul A pele de juro, a pele de juro, era a pele de juro, era a bela da tarde Seus olhos azuis, a pele de juro, 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 era a moça mais linda de toda a cidade Seus olhos azuis, a pele de juro, 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 a pele de juro Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e o beijo era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde da tarde Azul na bela e o beijo Na bela e o beijo era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu, meu primeiro luz Na bela e o beijo, no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde da tarde Domingo azul, na bela e o beijo Bela e o beijo Bela e o beijo Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo A teu cheiro Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo A teu cheiro em meu lençol Eu sou da rua, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo A teu beijo, matador Gira, 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 gira Um girassol em teus cabelos Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo A teu cheiro em meu lençol Desço o que é só do teus cabelos Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo A teu cheiro em meu lençol Desço na rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo, até o cheiro matador Morena, flor do desejo, até o cheiro matador Quero agradecer ao governo federal, prefeitura municipal do Altinho E a lei Aldir Blanc, que está proporcionando esse momento maravilhoso nesse Natal Aí pra sua família Vamos de mais música pra você e pra sua família Participe com a gente, compartilhe para seus amigos, compartilhe no Facebook Prefeitura Municipal do Altinho, Governo Federal e Lei Blanc Lei Aldir Blanc Não se admire se um dia um beijo a flor embardir A porta da sua casa te deram um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo, é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Fui eu que mandei um beijo, é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade de você Se você quer recordar daquele nosso namoro Quando eu ia viajar você, caia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você E se quiser recordar daquele nosso namoro Quando eu ia viajar você, caia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha, eu gosto mesmo é de você Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Me manda um monte de beijo Ai que saudade de você Que bom poder estar com vocês aqui compartilhando esse momento agradável Esse momento bom do MPB E dizer que a satisfação é grande de estar entrando na sua casa nessa noite de Natal Então vem com a gente Compartilhe no Facebook para seus amigos, para sua família Para ver esse momento maravilhoso Venha com a gente As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não só quero ser o seu dono É que um carinho É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os segredos e planos Secretos Só abro pra você Mas ninguém Por que você me esquece de sorrir Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me enganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me ama só quer da boca pra fora Ou você me enganha Ou não estava dura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes e o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Mas eu me quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você Mas ninguém Por que você me esquece de sorrir Se ela de repente me enganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Se ela de repente me engana Ou você me engana ou não está dura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Por que você me engana ou não está? Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Mas que o menino Jesus Venha abençoar todos nós Que 2021 seja melhor ainda Então aproveita aí de casa Com a família Abre aquele vinho Toma aquela tua dozinha Tomar E vem curtir com a gente Vamos mais essa aqui pra vocês O nome dela é Te devoro Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mas por dentro eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro Te conheço Quando chove Quando faz frio No outro plano Te devoraria Talcaitano A Leonardo de Caprio É um milagre O que Deus criou Pensando em você Fez a minha lágrima Fez de salva Se não faz nada Fez a minha vida E te dei Se não faz nada Me faz morrer Sem saber nem te jogar da sol Não Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar Prevorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar Prevorar você Rodrigo Rodrigo Teus sinais me confundem De a cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar me confunde Mas por dentro eu te devoro Te devoro E a talcaitano A Leonardo de Caprio É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a minha lágrima 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 Obrigado a ser idade Mas vou saber Eu quero outra visão Não, não O que eu quero é mesmo viver Esperar, esperar Devorar você Eu quero mesmo viver Pra esperar, esperar Devorar você Chega de fingir Eu não quero nada Porque agora é pra valer Faça o que eu quero Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum Não há mal nenhum Eu vou estar aqui Acredito no final feliz Meu amor Meu amor Meu amor O famoso Fala a pena não bate Se não compartilhou A gente já tá tempo de compartilhar Compartilha aí Que Feliz Natal pra todos E Feliz Natal pra todos A fondeira agora é pra valer Aja o que houver, eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui, o que dizem eu quero ser feliz Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar feliz Meu amor, não há mal nenhum gostar assim Oh meu Deus, acredito no final feliz Meu amor, meu amor Vocês aí de casa não sabem, o nervosinho que a gente tá aqui em cima, o frio na barriga Mas a felicidade é enorme voltar aos palcos e tá cantando pra você aí de casa Mais uma vez, Feliz Natal Essa é pra você fazer aquela declaração de amor pra quem você ama O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo vem pra me conceder São tuas até porque E a tua história eu não sei Mas me diga só o que foi bom Um amor tão puro que não sabe a força que tem É Deus e mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limite Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limite Te amar sem limite Viver uma grande história O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo vem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que foi bom Um amor tão puro que ainda não sabe a força que tem É Deus e mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limite Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo Te amar sem limite Viver uma grande história Aqui ou num outro lugar Que pode ser feio ou bonito Nós só estaremos juntos Sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Tô puro, puro Sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Amor puro Essa música representa muito pra mim E nesse momento tão especial Que é dedicar a minha esposa Meu filho, a minha filha Que tá vindo aí a caminho Então Amor puro foi Uma música que toca até hoje E toca muito Vamos lá Fonte de mel Nos olhos de queixas E um caboclo em máscara E um caboclo em máscara Choque de azul E os cachos de acássia Flui das acássias Você é mãe do sol A luz brilhante A luz brilhante Toda tão bela Beleza esperta Você me deixa A rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção É só pra dizer O que diz Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Que Raul Bateu em mim Vamos lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda Não há que irá parar E não olha pra trás Linda e sabe viver Você é linda sim Onda do mar Que amor Bateu em mim Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar O amor Que bateu Em mim Mais uma vez Quero agradecer Prefeitura Municipal Do Altinho Governo Municipal Ao Governo Federal E a Lei Aldir Blanc E dizer que é uma satisfação Mais uma vez Estar nos palcos Dessa vez Live né Distante Mas se sintam abraçados Nessa noite de Natal Você que está aí Com a sua família Curta Aproveite E que 2020 Foi ruim Mas aproveite Cada momento E que 2021 Seja melhor Pra gente estar aí Nos palcos da vida Fazendo muita música Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado Meu amor Enquanto a chama arder Todo dia ver passar Tudo viver ao teu lado Como um arco da promessa Sim Todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do seu suor O tempo acordado De viver No inverno Te proteger No verão Sair pra pescar No outono Te conhecer Primavera Poder gostar Nos tios Me derreter Pra na chuva Andar junto O destino Que se cumpriu E sentir Seu calor E ser Tudo 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 que move É sagrado E remove Com todo cuidado Meu amor Enquanto a chama arder Todo dia Te ver passar Tudo Viver ao teu lado Como o arco da promessa Um aso pintado Pra durar Abelha fazendo mel Lá no tempo Que não voou Brilha Estrela Caiu no céu E o pedido Que se pensou O destino Que se cumpriu De sentir Seu calor E ser Tudo Todo dia É de viver Pra ser Enquanto E ser Tudo Sim Todo amor É sagrado 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 Amor de índio pra vocês Um improviso Ao vivo tem dessas coisas Essa música é pra velha guarda A galera Dos blocos dos carnavais de Altinho Vou cantar ela até de pré pra vocês, viu? Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu só adicionei de cor Naquela mesa ele juntava a gente E compravava com o fim E fez de manhã Ele sonava o brilho Porque mais que seu filho Eu virei seu fã Eu não sabia que a mesa do fã Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doida Que doia só Agora veja uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala E naquela mesa tá sobrando ele A saudade dele ainda dói em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa ele tava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias E hoje na memória eu guardecei de cor Naquela mesa ele Naquela mesa ele E amanhã eu virei seu fã Eu virei seu fã Eu não sabia que doia tanto uma mesa no canto Dói a vida Dói a vida E hoje não doida Naquela mesa eu virei seu fã Naquela mesa ele cantava sempre Eu não sabia que doia tanto uma mesa no canto Por causa de um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão uma mesa no canto Essa dor tão doida Essa dor tão doida Que hoje dói em mim E eu não sabia Ninguém mais cola no canto Ninguém mais cola no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Tem maia pra vocês E a saudade dele tá doendo em mim Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus Não pude dar Você marcou a minha vida Porque morreu na minha história Chego até medo do futuro Que a solidão em minha porta vai Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você E na parede do passado E na parede do passado Ainda está o meu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Pensei até em me mudar Por uma mulher que não existe Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava É como eu sonhava Você é mais do que sei É mais do que sei É mais que pensei É como eu sonhava Baby É como eu sonhava É como eu sonhava Não, não vá Embora não Não, não vá embora não Não, não vá embora não Você é mais do que sei É mais do que sei É como eu sonhava É como eu sonhava É como eu sonhava Você é algo assim É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Tô feliz Agora Não, não vá Embora não Não, não vá embora não Vou morrer de saudades Não, não vá embora Vou morrer de saudades Ei, ei, eu Vou morrer de saudades Não, não vá embora Você sabe, quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti, pode o outono voltar. Eu quero estar junto a ti, porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa, para te dar, trago essa rosa, para te dar, trago essa rosa, para te dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, mas chuva, hoje o céu está tão lindo, mas chuva, está tão lindo. Governo Municipal do Altinho Governo Federal É uma satisfação, mais uma vez, falar isso a vocês, que nessa noite de Natal, a gente está entrando na sua casa através do Facebook da Prefeitura Municipal do Altinho. E você que ainda não compartilhou com seus amigos, compartilhe aí, vamos espalhar essa live. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar. Dizer que aprendi, na vida a gente tem que ir, e o nosso prazer, enquanto o outro me... Faz, que sabe, tem que procurar, pelo menos se achar, razão para viver. Na vida a gente tem que entender, que um nasce pra sofrer, enquanto o outro vir... Faz, que sabe, tem que procurar, pelo menos se achar, razão para viver. Pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar... Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi... Na vida a gente tem que entender, que um nasce pra sofrer, enquanto o outro rir... Oh, 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 oh... Com vocês... Vitinho na guitarra... 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 Vê se na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar Do governo federal A gente agora, mais uma vez, vamos fazer um improviso aqui pra vocês Vamos embora? Essa é 100% improviso Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim E faz pensar por que que a vida é assim Eu sempre vou e volto em seus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade E vivo seguindo seus passos Eu sempre estou preso em seus braços Por que eu vou? Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não me quer mais? Deixa livre meu coração Mas tem que me perder Tem que seduzir Só pra me dominar Louco por você E viver sempre ao seu disposto Por um segundo de amor Por um segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade No fundo eu sou sua vaidade Não meروita Porque não me deu Porque não deixo livre meu coração Não tem que me perder Só para me deixar Louco por você E viver sempre ao seu disposto Um segundo de amor Não tem que me perder Volta de deixar Sempre a seu dispor Por um segundo de amor 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 É um shot safado Reggae pra vocês Manda o corral 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 Meg corrida Valeu! Valeu!